Bom, pessoal, é incrível a capacidade da Amandinha em defender o seu presidente, né? Em defender, em colocar ele num pedestal tão alto que, pra dizer que o cara é capaz, né? Insinuar que ele é capaz de amenizar um conflito, né? É muito, 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 muito absurdo, muito absurdo. Como ela tem a capacidade de cobrir, né? Os atos negativos dele. Mas ele não ia acabar com ele. Não era brincadeira, não era piada, né? Ele em si, ele é uma piada. Ele falou que ia acabar tomando uma cervejinha. Vai lá e toma uma cervejinha com os dois agora, né? Tenta acabar com o conflito tomando apenas uma cervejinha, né, gente? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. E eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal. Fui.